Olá, alunos! Nessa unidade, nós vamos aprender um pouco mais sobre o processo de coloração dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles são naturalmente transparentes. Então, dessa forma, nós temos que utilizar várias técnicas de coloração para nós podermos visualizar esses micro-organismos sobre a microscopia óptica. Existem dois tipos básicos de corantes, os que são chamados corantes ácidos, que são aqueles em que a cor se encontra no íon negativo, e também os chamados corantes básicos, em que a cor encontra-se no íon positivo. O que acontece em relação às bactérias? As bactérias têm a sua superfície naturalmente negativamente carregada. Por essa razão, se nós utilizarmos um corante ácido, ele vai ser repelido pela superfície bacteriana, corando apenas o fundo e não corando a bactéria. Quando nós empregamos um corante ácido, como a nigrosina, a eosina ou a tinta nanquim, nós temos o que nós chamamos de coloração negativa. Essa coloração negativa também é bastante empregada na microbiologia, especialmente quando nós queremos evidenciar a presença de cápsulas nos micro-organismos. Vocês já devem ter aprendido que a cápsula é uma estrutura externa à parede celular, composta de polissacarídeos, polipeptídeos ou ambos, e que contribuem significativamente para a virulência desses micro-organismos. Muitas bactérias, leveduras, apresentam essa cápsula. Essa cápsula, ela seria naturalmente removida pelos processos de coloração que usualmente nós empregamos na microbiologia. No entanto, ao utilizarmos os corantes ácidos, é possível que a gente consiga preservar essa cápsula e visualizá-la no laboratório, sobre o microscópio. Mas, ao contrário, o que nós mais utilizamos são os corantes básicos para visualizar as bactérias. Como eu falei anteriormente, por elas apresentarem uma superfície negativamente carregada, na presença do corante básico, há uma atração. Dessa forma, os corantes básicos, eles colorem os micro-organismos diretamente. Como exemplos de corantes básicos muito utilizados, nós temos o azul de metileno, o cristal violeta, a safranina, dentre outros. Antes de nós fazermos uma coloração, é necessário nós confeccionarmos o que nós chamamos de esfregaço. Um esfregaço é quando nós colocamos uma suspensão, uma quantidade do meu material contendo os micro-organismos sobre a lâmina e esse material vai passar por um processo que nós chamamos de fixação. Essa fixação é extremamente necessária para que nós, durante o processo de coloração, não façamos a remoção do nosso material. Durante a coloração, nós vamos aplicar água, vários corantes e tudo isso, se o material não estiver perfeitamente aderido à lâmina, ele vai ser lavado juntamente com esse procedimento de coloração. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito a confecção e a fixação desses esfregaços. Então, inicialmente, nós vamos ter uma lâmina limpa, nós vamos fazer uma marcação nessa lâmina, onde nós vamos colocar o nosso material, a nossa suspensão com os micro-organismos. Aqui, novamente, também nós vamos trabalhar na zona estéreo, que vocês já aprenderam na aula anterior. Vamos, então, ligar a chama do bico de Bülsen. Vamos promover a esterilização da alça, por meio do aquecimento na chama do bico de Bülsen. E agora que ela já chegou ao rubro, já foi estéreo, vamos aguardar o seu resfriamento para, então, coletarmos uma amostra ali das minhas bactérias que eu desejo visualizar sobre a microscopia óptica. Então, passado algum tempo, a alça já estando fria, vamos coletar uma quantidade de material. E esse material, agora, ele será utilizado para nós fazermos o esfregaço, que consiste, então, no espalhamento do meu material sobre a lâmina. Então, após fazer esse espalhamento, vou novamente esterilizar a minha alça de inoculação. E agora, o procedimento indicado é nós aguardarmos esse esfregaço secar ao ar, para, então, nós realizarmos o processo de fixação. Essa é uma etapa bastante importante que não pode ser negligenciada. Nós temos que aguardar o material estar bem seco para proceder com a fixação. Senão, nós corremos o risco de remover o nosso material e promover distorções também na forma dos micro-organismos. Nós coramos esses micro-organismos especialmente para nós vermos a sua forma. As bactérias, em si, apresentam várias formas, como cocos, que são células arredondadas, bacilos, que são formas de bastão, os vibrios, vibriões, que têm formas de vírgula. Então, nós precisamos esperar essa lâmina secar bem para a gente preservar essa forma antes de fazer a fixação desse material. Além da forma das bactérias, nós podemos verificar também o arranjo. Como que essas bactérias estão dispostas? Se elas estão isoladas, se elas estão unidas aos pares, que é o arranjo que a gente chama de diplococos, se elas estão unidas em cadeias, como os streptococos, se elas estão unidas em grupos de quatro, que nós chamamos de tétrades, em oito, que nós chamamos de sarsina, ou ainda, se elas estão arranjadas, lembrando um cacho de uva, que nós chamamos de estafilococos. Bom, então agora que o meu esfregaço já está seco o suficiente, eu vou fazer o processo de fixação. Normalmente, o processo de fixação que nós utilizamos no laboratório de microbiologia consiste em nós passarmos a lâmina contendo o esfregaço em torno de três vezes sobre a chama do bico de bolsa. Então, vamos realizar a fixação. Pronto. O meu material já foi fixado. E agora, então, eu posso proceder com a técnica de coloração, que vai evitar que esse meu material seja removido da lâmina durante o procedimento que eu irei empregar. Bom, agora que nós estamos com os nossos estregaços confeccionados, nós vamos, então, passar para a etapa de coloração dessas lâminas. Na microbiologia, nós utilizamos três principais tipos de colorações. A coloração simples, em que nós empregamos apenas um único tipo de corante. Essa coloração simples, ela cora de uma forma bastante uniforme todos os micro-organismos ali presentes na lâmina. Dessa forma, nós vamos conseguir evidenciar o formato, o arranjo dos micro-organismos. Outra coloração que nós utilizamos, bastante empregada, é a coloração diferencial. Existem vários tipos de colorações diferenciais. A mais utilizada na microbiologia é a coloração de grã, que foi desenvolvida por Christian Grã em 1884 e divide as bactérias em dois grandes grupos clinicamente importantes, as chamadas grã-positivas e as chamadas bactérias grã-negativas. E, por fim, nós temos as colorações especiais, que são aquelas colorações que vão evidenciar alguma parte em específico da bactéria, como a coloração para os endóscoros, a coloração negativa que nós vimos anteriormente para cápsulas e também a coloração utilizada para evidenciar a presença de flagelos. Pois bem, agora, então, nós vamos executar os processos de coloração, começando, então, com uma coloração simples. Como eu mencionei anteriormente, na coloração simples, nós vamos utilizar apenas um único corante. Então, como que nós vamos fazer essa coloração simples? Nós vamos colocar, então, o corante básico, que, no caso aqui, nós vamos utilizar o azul de metileno. Vamos, então, colocar, depositar o corante sobre o meu esfregaço. E, no caso do azul de metileno, é necessário nós aguardarmos em torno de um minuto para nós promovermos a coloração das bactérias ali presentes. Enquanto o azul de metileno, ele se liga especificamente ali às bactérias e permanece aderido, justamente pela superfície das bactérias ser negativamente carregada. Nós vamos, então, visualizar as bactérias com essa coloração simples, como eu disse, coradas de uma maneira uniforme. Como vocês podem ver aqui, nós observamos que todas as bactérias foram coradas de uma forma igual, estão coradas pelo azul de metileno. E a gente consegue observar, evidenciar o formato dessas bactérias e o arranjo dessas bactérias. Mas esse tipo de coloração, ela não é muito informativa, não me dá indicativos de que tipo de bactéria esteja presente. Só consigo evidenciar esses fatores que eu coloquei para vocês. O formato das bactérias e o arranjo das bactérias. Bom, já passou o nosso minuto, então vamos proceder agora com a remoção do corante, apenas passando água destilada sobre o meu esfregaço. E agora, é só nós secarmos. Pegamos, então, uma folha de papel toalha, secamos cuidadosamente, sem esfregar, para não remover o esfregaço da lâmina. E agora que estão secas, então, essa lâmina está pronta para ser colocada no microscópio, para ser visualizada. Bom, no caso das bactérias, como os micro-organismos são bastante pequenos, nós medimos o seu tamanho em torno de micrômetros, nós precisamos usar a objetiva do aumento de 100 vezes. Esse 100, né, que nos proporciona um aumento de mil vezes, que é a chamada objetiva de imersão. E, é claro, que com a utilização dessa lente em específico, nós precisamos usar o óleo de imersão para ter uma correta visualização desses micro-organismos. A outra coloração que nós vamos aprender agora é a coloração de grã. Como eu falei anteriormente, a coloração de grã é de grande importância, pois nos permite classificar as bactérias nos dois grandes grupos, as grã-positivas e as grã-negativas. Então, vamos, para isso, retomar um pouco sobre a constituição química da parede celular dessas bactérias. Isso é importante porque o princípio da coloração de grã se baseia em diferenças nas constituições químicas das paredes celulares das bactérias grã-positivas e grã-negativas. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos a estrutura de uma parede celular de uma bactéria grã-positiva. Nós observamos que essa parede é constituída, basicamente, por uma espessa parede de peptídeo glicano, uma espessa camada de peptídeo glicano, e observamos também a presença de ácidos teicóricos. Agora, vamos observar a estrutura de uma parede de uma bactéria grã-negativa. Vejam como ela é totalmente diferente de uma bactéria grã-positiva. A parede celular da bactéria grã-negativa consiste de apenas uma fina camada de peptídeo glicano. Além disso, também está presente uma membrana externa. Essa membrana externa tem como constituintes lipoproteínas, polissacarídeos e fosfolipídios. É de natureza essencialmente lipídica. Essas diferenças nas constituições químicas das paredes celulares acabam reagindo diferentemente frente aos corantes que são empregados nesse processo de coloração de grã. E por isso que, ao final, nós vamos observar as bactérias grã-positivas coradas de uma forma distinta das bactérias grã-negativas. Então, vamos para o processo de coloração de grã. A partir dos meus esfregaços, que eu já confeccionei anteriormente, inicialmente, o que nós vamos fazer? A coloração de grã, como eu falei, é uma coloração diferencial. As colorações diferenciais que são capazes de promover distinções entre grupos de bactérias empregam dois ou mais corantes. O primeiro corante é chamado de corante primário. Nesse caso, nós vamos utilizar como corante primário o cristal violeta. Então, inicialmente, o que a gente faz? Nós promovemos, aqui da mesma forma, a cobertura do esfregaço pelo cristal violeta e aguardamos, então, um minuto para o cristal violeta efetuar a sua ação. Durante aqui, nesse processo, pela adição do cristal violeta, neste momento, nós não conseguimos evidenciar diferenças entre as bactérias, na forma que elas estão sendo coradas. Se eu interromper o processo nesse momento e colocar as lâminas sobre visualização na microscopia óptica, eu vou ver que tanto grã-positivas quanto grã-negativas estão coradas de roxo. Mas, após outras etapas da coloração, é que realmente a gente vai conseguir distinguir esses dois tipos de bactérias. Passados um minuto, então, da ação do cristal violeta, nós vamos fazer a adição do segundo componente do processo de coloração de grã, que é o Lugol. Então, o que a gente faz? Nós escorremos o cristal violeta da lâmina e agora vamos fazer a adição do Lugol. O Lugol, ele não é um corante em si nesse processo, ele é chamado de mordente. O mordente é um composto que vai aumentar a afinidade da célula bacteriana pelo corante. Então, o que acontece? Quando o Lugol é adicionado no cristal violeta, são formados complexos entre o cristal violeta e o Lugol e esses complexos apresentam uma maior afinidade pelas camadas de peptidio glicana da parede celular bacteriana. Então, nós aguardamos aqui em torno de um minuto para que o Lugol forme esses complexos ali e reaja dessa forma na parede celular das bactérias. Então, aqui, da mesma forma, neste momento, tanto bactérias grã-positivas quanto bactérias grã-negativas estarão coradas de roxo. Passados um minuto, agora eu vou para a etapa mais crítica da coloração de grã, que trata-se da etapa de descoloração. Para isso, então, eu vou utilizar o chamado álcool etílico, 95%. Então, inicialmente, como que nós fazemos? Nós vamos enxaguar o Lugol e o cristal violeta que anteriormente foram depositados. E por que essa etapa é a considerada mais crítica? Porque eu não posso remover demais o corante e nem de menos. Então, o que a gente adota como ponto certo? Eu vou removendo o corante até o ponto que o líquido que está escorrendo da minha lâmina, aqui por baixo, ele já seja transparente, ele não apresente mais resquícios do corante. Então, eu vou fazer a aplicação do álcool, dessa forma, vou lavando a minha lâmina. E a hora, então, que esse líquido estiver escorrendo, estiver bem transparente, é o momento que eu posso finalizar o meu processo de descoloração. Aí eu venho, faço um enxague com água destilada. Aqui, vamos, então, proceder com a descoloração da segunda lâmina. Bom, nesse momento, o que acontece? Se nós interrompermos essa etapa e formos visualizar no microscópio, as bactérias gram-positivas, elas permanecem coradas de roxo. Elas não têm o corante cristal removido de suas paredes celulares. Por que isso acontece? Como eu disse anteriormente, as bactérias gram-positivas, elas têm em suas paredes uma espessa camada de peptídeoglicana. O álcool age sobre essa camada, promovendo a sua desidratação. E dessa forma, os complexos corante cristal violeta e o Lugol, eles permanecem aderidos na parede celular. Não são removidos pela ação do álcool. No entanto, ao contrário, aqui nesse momento, as bactérias gram-negativas, se nós formos visualizar na microscopia, elas vão se encontrar transparentes. O que acontece? Ao contrário das gram-positivas, as gram-negativas, elas têm apenas uma fina camada de peptídeoglicana. Grande parte da sua parede celular é de natureza lipídica, devido à presença dessa membrana externa. O álcool, ele age sobre essa membrana externa, dissolvendo os seus lipídios. E com isso, existe a remoção dos complexos cristal violeta e o Lugol das paredes celulares. E por essa razão, então, neste momento, pelo processo de descoloração com o álcool, as bactérias gram-negativas estão transparentes. Mas o nosso objetivo numa coloração, então, diferencial, é diferenciar essas bactérias. Se as gram-negativas permanecem transparentes, nós não temos como visualizar essas bactérias. E é por essa razão, então, que nós vamos utilizar agora o segundo corante, ou então chamado também de corante secundário ou contracorante, que no caso é a fucsina ou então a safranina. Ela também é um corante básico. Nesse caso, ela vai atuar agora sobre as bactérias gram-negativas, que estão transparentes. Sobre as gram-negativas que já estão coradas de roxo, nós não vamos observar nenhum efeito. Então, a fucsina, nós aplicamos, é apenas 30 segundos de ação sobre o nosso esfregaço. Então, nesse momento, o que acontece? As bactérias gram-negativas, elas permanecem coradas de roxo. Então, vocês podem visualizar aqui uma lâmina contendo bactérias gram-positivas após o processo de coloração de gram, em que elas estão coradas de roxo. Como já deu os 30 segundos aqui, nós vamos promover a remoção da fucsina com a água destilada. E vamos secar a nossa lâmina, novamente, tendo cuidado para não remover o nosso esfregaço, o nosso material. E nesse caso, se nessa lâmina estiverem presentes bactérias gram-negativas, é dessa forma aqui que nós vamos visualizar. As bactérias gram-negativas, ao final do processo de coloração de gram, elas apresentam-se coradas de roxo. As bactérias gram-negativas, às bactérias gram-negativas,